O que eu faço? 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 O que é isso? Fala sério! O que você tá fazendo? Não tá vendo que eu tô cortando cebola? Olha, Ellie, a única coisa que eu aprendi com o Eric foi essa técnica aqui pra picar cebola sem sofrer. Olha, sequinho, sequinho, sem nenhuma lágrima. Eu não tô chorando, olha. Mas eu não tô perguntando o que você tá fazendo agora nesse instante. Eu tô perguntando o que tá fazendo no geral. Tem uma faixa enorme pendurada lá fora. Você me fez comprar 20 pães. Eu não sei o que você quer com tanto pão assim, é sério. Tomate, alface, salsa. Mas você não me falou pra quê? O que você tá fazendo? Tá pronta? Eu vou abrir um negócio. Um negócio? Uhum. Eu tô dando os primeiros passos para o meu império dos negócios. Ah, então todos aqueles pães são pra isso? Filha! O que aconteceu com você? Ficou inteligente e de repente o frio fez bem pro seu cérebro. Agora você vai virar gerente de pães. Tá promovida. Ah, é? Tô promovida. É, tá promovida. Muito obrigada. Muito obrigada, mãe. Mas eu acho que você pensa que é perda de tempo e que eu não faço nada, mas eu sou professora de música e eu amo meu trabalho. Usa sua cabeça. Dorre, me façou. Não vai te deixar milionária. Não vai te enriquecer. Mamãe, me fala o que você tá planejando. O que é isso tudo? Disseram que eu não ia conseguir, mas eu vou provar. O que vai fazer? O que diz na faixa? Em breve. Em breve. Aqui e agora. Dá licença. Senhora Estela, se a senhora concordar, eu posso acrescentar a visualização de estoque. Tá ótimo assim. Gente, essa apresentação é muito importante. A gente não pode errar nada. A gente tem que saber responder todas as dúvidas sem vacilar, entenderam? Eu concordo. Quanto mais preparados estivermos, mais eles vão confiar em nós. Tá bem. Então eu vou falar com os designers pra fazerem os gráficos da loja virtual enquanto a gente trabalha nisso. Simone, espera. Vamos analisar o perfil dos clientes. A gente tem que saber qual é a tendência deles. Até as cores são importantes. Com certeza. Tá bem, eu vou acrescentar essa informação. Pessoal, achei o slogan da campanha. Então conta pra gente. Vai. A sua loja no celular e as suas compras no conforto do seu lar. É. Falem em voz alta pra ver o que acham. A sua loja no celular e as suas compras no conforto do seu lar. É. Eu adorei. Todo mundo vai lembrar. É. A sua loja no celular e as suas compras no conforto do seu lar até pra fazer um jingle. A sua loja no celular e as suas compras no conforto do seu lar. Muito bom. Passei pela sala da Estela no caminho. Estão se esforçando muito. A Estela e o Edu estavam até comemorando juntos. É? Como assim? O que estavam fazendo, Moisés? Nada. Comemoraram batendo as mãos um do outro. Dá pra ver que eles estão se dedicando. Deixa eles trabalharem e fazerem o que quiserem. Só precisamos de meia hora. Não precisa se preocupar. Podemos fazer isso bem melhor que eles. Isso. Eu também acho. Temos que descobrir qual é a ideia que eles tiveram, né? Não importa a ideia que eles tiveram. Tá bem. A gente tem muito trabalho pra fazer. Então, por favor, todo mundo se mexendo. Vamos. Trabalhando. Vamos lá. Eric. Sim? Vem aqui um pouquinho. Vai lá falar com a Estela e vê o que eles estão fazendo. Eu não quero que façam alguma besteira e acabem espantando o cliente. Também não quero que eles façam um papel de ridículo ou cometam algum erro grave. Isso é que é um CEO responsável e preocupado. Eu vou lá agora mesmo. Mas tenta não perguntar diretamente. Descobre assim como quem não quer nada. Não se preocupe, cunhadinho. Eu sou ótimo detetive. Deixa comigo. Eu resolvo isso pra você. Eu confio em você. Em breve, aqui. Sandy, a rainha das almôndegas. Queridos moradores desse bairro. Hoje é o dia da salvação para vocês. Vocês queriam coisa melhor e eu trouxe aqui pra vocês. Vocês não precisam mais comer no restaurante da Marlene. O novo conceito de almôndegas chegou. Venham experimentar. Não acredito. Não acredito. O que ela tá fazendo? Eu sei lá. Ela é maluca. De onde a Sandy tirou que sabe fazer almôndegas? É, e se as torradas não caíram bem, imagine as almôndegas. Tire esse trailer daí, ô bruxa. Deixa de ser ridícula. Está quieto, bigodão. Atenção, moradores do bairro. Tudo de graça. Durante uma hora vai estar tudo de graça em comemoração à inauguração. Escuta aqui. Você já deu o seu show. Agora já pode ir embora. Vai embora. É proibido. É proibido. Sai. O que foi? Tá com medo? Medo? Por quê? Quem você pensa que é pra vender almôndegas? Não vende isso. As pessoas vão ficar intoxicadas. Vão acabar no hospital. Você vai presa. Toma aqui. O seu. Não comam. Toma pra você. Quem não tá gostando, pode ir fora do bairro. Não vai fazer a melhor volta. Não comam. Não comam. Não comam. É uma explosão de sabores. Podem ver. Venham todos. Venham rápido. Não comam isso. Não comam isso. Vão acabar intoxicados. Vão parar no hospital. Não comam. As almôndegas da Sandy vão ficar intoxicados. Paralisados em cima da cama. Você comeria até seu pai se sair da tumba, Miriam? Bom apetite. Bom apetite. Tá muito bom. Como sem cebola, as almôndegas da Sandy Corpale são as melhores. Hum, tá uma delícia. A comida aqui é tão boa, tão boa quanto a da minha mãe. É verdade. Não é? Deliciosa mesmo. Esse macarrão tá incrível. Ah, vocês estão aqui. Que coincidência, né? Posso sentar com vocês? Legal, né? Vamos, almoçar juntos. Isso é muito bom e divertido. Bom apetite. Obrigado, igualmente. E o que você me diz? O que me contam? O que andam fazendo? Tem algum plano? Já pensaram em alguma coisa? Sei lá. A gente teve uma ideia. Na verdade, a gente... Teve algumas ideias, mas a gente não pode contar, né? Por segurança. Ah, mas ele é meu irmão, gente. Acho que não tem problema a gente falar da nossa ideia. Eu confio nele. Ele não vai contar pra ninguém. É claro que eu não vou contar pra ninguém. Pode confiar em mim. Então me conta, eu tô ouvindo. Pode falar, me diz aí. A gente pensou em colocar anúncios de outras lojas dentro do aplicativo da Loja Virtual, entendeu? Anúncios de outras lojas dentro do aplicativo da Loja Virtual. O que você acha? Claro! É uma ótima ideia. Eu falei que era boa. É uma ótima ideia, é perfeita. E o que mais? É só isso? Tem mais? Por enquanto, a gente só conseguiu pensar nisso mesmo. Mas e vocês? A gente tá indo muito bem. Bom, então, bom apetite pra vocês. Eu preciso ir aguardar. Tchau. Onde você vai? Não comeu nada. Eu sei. É que é melhor eu comer lá em cima. Assim eu poupo o tempo. Tempo é importante demais. Não perde tempo, não. A gente já tá bem adiantado. Tchau, gente. Tchau. Como você é malvada. Eu sei, gente. Mas olha só. Se o Omar mandou um espião pra saber o que a gente tá fazendo, é porque com certeza tá com medo. Tá com muito medo. Vocês sabem o que eu acho melhor? A gente ir lá pra casa trabalhar. Porque aqui eles não vão deixar a gente em paz. A gente avisa o Edu no caminho. Isso. Tá muito bom, Moisés. Só preciso acertar alguns detalhes. Claro, claro. Ah, eu tava procurando você. Missão cumprida. Eu já consegui arrancar todas as informações da Estela. É? E o que eles estão fazendo? Ela falou que eles vão colocar anúncios de outras lojas no aplicativo da loja. É isso. É isso que vão fazer? Foi o que ela disse. Como assim colocar anúncios de outras lojas no aplicativo da loja Eric? Eu não sei mesmo. Foi o que ela falou pra mim. Eu não achei que seria tão fácil. Obrigado. É claro, eu sou um homem que tem a missão de ajudar os fortes como vocês. Então, contem comigo sempre. Até logo. Eric. Patrão. Agora a gente trabalha, a gente não fez nada ainda. Pois é, se você não viu a ideia deles, em meia hora a gente faz melhor. Calma, calma. Com licença, com licença, com licença, tô passando. Desculpem a demora, mas tá bem quentido. Eu prometo. Bom apetite, viu? Vou ligar pro Eric. Anúncios de outras lojas... Fala, meu amor. Alô, Eric? Eu quero uma com duas paixinhas de pão. Você tá numa festa, meu amor? Que barulheira é essa aí? É, Eric, você tem que vir aqui, urgente. Tá acontecendo uma coisa muito estranha aqui no bairro. Você sabe que eu não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo, meu amor? Eric, vem pra cá. Eric, vai pra empresa. Agora tá todo mundo precisando de mim. Tô cansado. Eric, me escuta. Me espera só um pouquinho, tá bom? Eric, vem pra cá. Senão as pessoas vão comer o food truck. O quê? O quê? O que é o food truck? Você vai ver quando chegar aqui. Nada. Teve a coragem de roubar os meus clientes. Não fica assim, meu amor. Essas almôndegas não vão ficar. Isso é só fogo de palha. Você vai ver. Não acredito que meus clientes estão fazendo isso. Achei que eles fossem fiéis. Achei que não fossem comer em outro restaurante além do meu. Mas olha, me traíram em um minuto. Calma, meu amor. Isso é comida de graça e ninguém resiste a isso. Mas fique calma. Só vai durar uma hora. Depois eles vão voltar pra cá. Bom, eu vou buscar um chá. Não fica assim. Olha só. Amiga. Marlene. Isso aqui tá uma delícia. Eu trouxe uma aqui pra você provar. Você deve tá maluca. Alá só pode ter abandonado você. Tira isso da minha frente. Eu não quero me intoxicar só de olhar. Intoxicar por quê? A carne tá deliciosa. É sério. Prova. Não insiste. Eu não quero. Vai saber o que ela colocou aí dentro, Miriam. Tá bom. Eu vou embora. Mas vou deixar aqui. Caso vocês queiram provar. Tchauzinho. Meu amor. O cheirinho disso tá muito bom. Ei, Vani. Por favor, né? Nem pense em fazer isso. Você sempre me entende mal. Não foi isso que eu quis dizer. Fica quieto. Eu acho que a gente tem que provar pra conhecer a concorrência. Só isso. Você continua falando? Fica quieto. Tá bom, tá bom, tá bom. Esquece. Conseguiu o adiantamento? Ah, mamãe, eu entendo, eu sei. Mas eu não posso fazer nada. Eu ainda não tô ganhando muito bem. E eu não posso, eu não posso pedir dinheiro. Eu só tô começando aqui. Eu pago quando eu receber. Então, a gente pode pedir emprestado. Tá bom, tá bom. Por favor, mamãe, não fica triste. A gente se fala mais tarde, tá? Beijo. Júlia. Senhor Omar. O que foi? Algum problema? Não, não, não tem nenhum problema. Tá tudo bem. Júlia, eu ouvi o que tá acontecendo. É que a conta de gás tá atrasada e a mamãe acabou de ligar pra dizer que cortaram. Entendi. Vou falar com a contabilidade pra eles adiantarem o seu salário, tudo bem? Ai, muito obrigada, senhor Omar, muito obrigada. Eu fico envergonhada, mas obrigada. Tudo bem, mas por favor avise quando essas coisas acontecerem. Eu tô aqui pra ajudar. Tudo bem. Pede pra Pilar me ligar, eu já vou. Desliga! Vai lá e pede a chave pro Kevin, tá? Tá bom, já volto. Valeu. Vai rápido. É a Júlia. Oi, Júlia. Tô resolvendo. Me encontra mais tarde. Beleza. Tá bem. Que vergonha. Que vergonha. Tá vendo ali o açougueiro? Quantas vezes eu fui no açougue dele? Quantos quilos de carne eu já comprei? Quanto filé e chuleta eu já comprei? Quanto dinheiro eu já coloquei? Já deixei naquele açougue? São os ingratos. Mas eu tô vendo tudo. Eu tô vendo tudo, meu amor. Olha, olha, olha. O barbeiro tá ali. Olha só. Até parece que vai comer os dedos. Que traidor. Oi, Vani. Eu tava aqui pensando com um pouco mais de calma e... Talvez seja uma boa ideia a gente provar, mas é só pra experimentar mesmo. É claro, meu amor. Mas é só pra conhecer o produto da concorrência. É assim a gente consegue entender melhor o que tá acontecendo. Isso. Lá dentro. Não deixe ninguém ver a gente. Se esconde. Tá. Vamos entrar devagar. Tá. Vamos. Ninguém pode ver a gente. Vamos. Desculpa. É que eu preciso dar outra mordida pra conseguir sentir bem o sabor. Ivani, como é possível? Tá muito bom. Tá uma delícia, Ivani. É, meu amor. Tá mesmo. Peguei vocês com a boca na botija. O que estão fazendo escondidos? Quem foi o sem-vergonha que entrou aqui e deixou essas coisas do nosso restaurante e saiu correndo? Ah, ninguém vai acreditar nisso. Não foi ninguém porque, olha, não tem ninguém no seu restaurante. Cadê os seus clientes? Ah, onde eles estão? Sabe do que a sua esposa me chamou? De inútil, fracassada, incapaz. E olha só! Tá vendo como eu sou? Vocês vão me implorar, Sandy. Compre o nosso restaurante. Tá bem, eu vou comprar. E você, migodão, você vai trabalhar bastante. Eu não quero reclamações. E você vai vender as bebidas. Vai embora. Vai cuidar da sua vida. Duvido que você tenha feito essas almôndegas tão gostosas assim. Quem você acha que engana? Ninguém. As únicas coisas que eu não posso fazer são as coisas que eu ainda não fiz. Eu me chamo Sandy Corfali. Meu nome é uma marca. E comam as almôndegas, por favor. É um pecado jogar comida fora. Eu faço mais se quiserem. Vocês estão precisando mesmo de proteína. Ops, caiu. Eu não entendo. Ivani, ela não faz nem um omelete porque não sabe nem quebrar um ovo. É impossível ela ter feito essas coisas. É impossível. Ah, os designers enviaram as imagens. Mostra pra mim. Deixa eu ver. Eu gostei muito. Gostei também, então ótimas. Agora sim, gente, a apresentação tá pronta. E por sinal, senhor Edu, eu não sabia que ia fazer pizza. Você tá uma delícia. Pode comer à vontade. Nossa, ficou muito boa mesmo. Bom apetite, Stella. Muito bem. Última parada da nossa viagem, senhor Atlas. Prontinho. Que aroma delicioso. O que será que a mamãe fez? O que será que a mamãe cozinhou? Manda pra mim. Claro. Com a vontade. Muito bom. Mamãe. Oh, vocês chegaram. Ai, meu amor. Que saudade. Como é que tá o meu filho lindão? Me dá um abraço. Olha quem tá aqui. Ah, Edu. Ah, tuas. Ah, meu amigão, como você cresceu. Caramba, tá cada dia maior a toca aqui. Oh, essa doeu. De novo, vai. Oi. Como você tá grande e fortão, carinha. Vocês devem ter se conhecido na Inglaterra. Não é? Isso. Quando a gente tava lá, a gente ia muito no parque. Ah, eu imagino. O que estão fazendo? Trabalhando? Isso aí. A gente achou melhor trabalhar aqui e o Edu sugeriu fazer uma pizza. Pizza? Eu quero comer pizza também. Eu acabei de perguntar se você tava com fome. Você disse que não tava. Você falou agora há pouquinho, Atlas. Agora eu tô com fome. Ah, olha o que eu fiz. Aqui, pra você. É uma pizza voadora. Lá vai, hein? Lá vai, lá vai, lá vai. Isso, abre o bocão. Muito bem, Atlas. Que pedação. Come, filho, come. Come tudo. Acaba com as pizzas. Não tem problema. E não tava com fome. Rapaz, minha mão ainda tá doendo. É, e o que tavam fazendo? Tiveram alguma boa ideia? Mas é claro. Mas você só vai saber amanhã. Como todo mundo, Omar. Por enquanto, ainda somos competidores. Ah, você quer que seja surpresa, né? Isso aí. Olha, a pizza voadora. É, Atlas. Vem comigo. Vamos brincar lá dentro. Não quero. Atlas, a mamãe tá trabalhando. Então vamos brincar lá dentro. Pra gente não atrapalhar ela. Anda, vem comigo. Eu não quero. Eu quero ficar aqui. Pode deixar ele aqui. Ele tá comendo pizza. É, posso deixar, claro. Claro. Então, continuem trabalhando. Eu vou lá pra dentro descansar um pouco. Bom trabalho. Até mais. Fiquem à vontade. Obrigada, senhor Omar. Obrigada, senhor Omar. Obrigado. Outra pizza. Que arrogante. Quem ele pensa que é? Entra na minha cozinha e faz pizza na minha cozinha. Tá pensando o quê? Omar? Você deve tá com fome. Eu trouxe uma pizza pra você. Aqui, aproveita que ainda tá quentinha. Eu não quero, Estela. Eu não quero. Leva pra lá. Tira da minha frente que eu tô sem fome. Mas eu não fiz nada pro jantar. E eu sei que você chega morrendo de fome do trabalho. Tá uma delícia. Experimenta. Não custa nada. Eu não quero, Estela. Eu não quero. Eu tô sem fome. Você não vai me obrigar. O que que é? Omar, nem o Atlas faz essas coisas. Nem uma criança faz tanta birra. E ainda diz que não tá com ciúme. Não tô com ciúme. Por que estar com ciúme? Ele que entrou aqui na minha cozinha e começou a fazer pizza. E depois ficou dando pizza pro meu filho. E eu fiz o quê? Só desejei bom trabalho. E agora? Eu tô aqui, quietinho. Isso é ser civilizado. Você não quer que eu faça mais nada não, né, Estela? Ele que é todo mentidinho. Fica falando aí que sabe fazer de tudo. Desculpa interromper. Mas o Atlas quer um guardanapo. Ah? É claro. Aqui tem. Tem. Tem guardanapo. Pronto. Pode pegar. A vontade. Tá. Muito obrigado. Escuta. Na casa de vocês é muito bonita. Você achou? A decoração é da minha esposa. Não é, meu amor? Obrigada, meu amor. Mas você ajudou muito. O que seria de mim sem você? E por sinal, eu sei a verdade. Então, não precisam mais fingir na minha frente, tá? O que você sabe? O tio Igor já me contou tudo. Que vocês não estão apaixonados, que só estão juntos por causa do Atlas. Eu já sei. Mas não se preocupem. Eu não vou dizer nada. Vai ficar entre a gente. Tá, por favor. Não diz nada mesmo. Eu te agradeço. Vamos continuar o trabalho, tá? A única pessoa que não devia saber está sabendo. Muito bem, senhor Igor. Muito bem. Parabéns. Olha, eu olho, olho, olho. Estamos perdendo, sogrinha. Estamos no vermelho. Quer dizer, não é assim que funciona o negócio. Você tem uma ideia errada sobre o assunto. Vamos lidar com isso. Nem cansa esse seu cérebro minúsculo. Daremos um jeito. Estou de saída. Oh, mãe. Hein? Aonde é que você vai à noite, hein? Isso é novidade. Estou achando muito estranho. Agora, toda vez que escurece, a senhora sai. O que é? A senhora é uma vampira, é? Ah, por que se importam? Eu sou uma mulher livre. Eu posso ir onde eu quiser, quando eu quiser. Eu lá tenho que dar explicações pra vocês. Vocês precisam me respeitar. Claro que não. Dona Sandy, não é isso. Mas é claro que não. Calado. Tá bom. Não me digam o que fazer. Me deixem em paz. O que você está fazendo, hein? Você pode me dizer o que está acontecendo? Eu não estou tramando nada. Não tem nada de suspeito aqui. Não me deixem mais brava. Eu lá tenho que dar explicação pra Fedelho? Eu estou de saída. É mentira. Também acho. Ela está tramando alguma coisa. Em breve a gente descobre. Amorzinho, será que ela tem um namorado? Ah, você acha? Claro que acha. Olha. O que eu te disse, o que eu te disse. Ok. Vamos, Fanny. Vamos pegar ela no flagrante. Vai, vai, vai. Cuidado. Licença. Faz muito tempo que a gente não vai numa festa legal, né? Verdade. Estela. Ah, ali eles, olha. Estela? Você está linda. Ah, obrigada. Você também está bonito. Obrigado. Sejam bem-vindas. Essa aqui é a minha melhor amiga, Zeneide. Oi, Zeneide. Tudo bem? Eu sou o Edu. Prazer em conhecê-lo. Prazer em te conhecer também. Que bom que vieram. Valeu. Está todo mundo aqui. Eu só vou ver como está o meu primo e já vou. Tá bom. Vou te dizer uma coisa. O Omar tem o direito de estar com ciúme porque ele é um gatinho. Ele nunca vai admitir que está com ciúme. Ele é muito arrogante, você sabe. Mas isso é um bom sinal. Ele está chateado, mas está tentando esconder que está com ciúme. Ele fica me falando que pode tudo, mas eu não. Agora vamos ver se eu posso ou não. Vai, amiga. Vai, ninguém está te segurando. Vai. A gente está aqui. O que sua mãe fez, Atlas? Hum? Atlas, acha que eu devia ligar, ligar pra sua mãe? O que você acha, hein? Quer dizer, olha, ela vai pensar que eu estou preocupado com ela se eu ligar, né? Olha, esses são alguns detalhes que eu não posso te contar agora, mas eu conto tudinho quando você crescer. É só você crescer que o papai conta tudo pro filhão. Eu vou falar sobre tudo. Ih! Seu sanduíche está sorrindo pra você. Que legal. Vou colocar outro pão aqui por cima e pronto. Eu não como pigles. Tá bom, meu filho, tá? Eu vou tirar então, tá bom? Papai já está tirando. Aqui, ó. Pronto. Eles foram em grupo. O que pode rolar lá? Finalmente. Estamos sozinhos agora. Não faça isso, Estela! 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 O quê? Nada, meu amor. O papai só estava pensando alto aqui. Só um pouquinho. De jeito nenhum. Eu quero um canudo. O quê? Se você quer, então tudo bem, meu filho. Aqui está. Agora mesmo. Pronto. Eu não quero vermelho. Eu quero um canudo roxo. É, nada a ver canudo vermelho. Quem usaria um canudo vermelho quando se pode usar um canudo roxo, não é? Eu já memorizei, entendi. Canudo roxo. Vou me lembrar sempre. Tudo bem, meu filho. De jeito nenhum. Não pode ser. Claro que não, Maria. Eles foram como um grupo, né? Estão todas prontas? A senhora de novo? Sim, e onde estão as almôndegas? Você viu essa fraude, Ivani? Ela compra as almôndegas daqui. Eu falei, eu falei pra você, eu falei. A Sandy não sabe fazer almôndegas tão deliciosas. Eu conheço ela. E você conhece mesmo, meu amor. Você não deixa nada passar. Mas já sabemos o segredo dela e temos a vantagem. Me dá. O que vai fazer com todas essas almôndegas? Não é da sua conta. Me dá. Toma aqui. Valeu. Tchau. Vamos lá. Boa noite, boa noite. Olá, bem-vindo. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Você conhece aquela mulher que acabou de levar as suas almôndegas? Conheço. Então, aquela mulher fez de todas as suas almôndegas no nosso bairro. Isso é só pra você saber, tá? Por quê? Agora já sei porque o meu movimento diminuiu. O Percy não vai gostar disso. Uma boa noite pra você. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Até a Zeneide tá no grupo. Então, por que chamaram ela e não chamaram a mim? Por que eu não posso ir lá? Eu vou te dizer uma coisa. Tem coisa errada aí, Moisés. Eu acho que tem uma coisa muito errada nesse negócio. Eu não sei nada sobre isso. O quê? Quer dizer, na verdade... Eu quero te perguntar uma coisa. Tá, pode falar. O quê? Eu não sei como dizer isso. Ah, o rapaz do desenho animado... Hã? Disse algo sobre a garota. O que ele disse? Ele disse, eu não me importo, deixa ela fazer o que for. E aí, eu fiquei curioso, quero saber o que mudou. Mas, o que você tá dizendo, Moisés? Tô falando do rapaz do desenho animado, do desenho animado. O rapaz do desenho animado. Você disse algo sobre você sabe quem? Você disse que mesmo que ela fosse a última pessoa na Terra, você não ficaria com ela, que não a perdoaria. O que que mudou? Ah, 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 nada mudou, Moisés, nada mudou. São temas diferentes, Moisés, olha só, nada mudou. Tá tudo a mesma coisa, mas podiam ter me chamado, né? Olha só, olha só. O que que é? O quê? Nossa, esse cara canta muito bem, olha só. Deixa eu ver. Não, ele não canta tão bem assim, fala sério. Nossa, ele canta muito bem. Eu não acho não. O que você acha, garoto? Eu acho que ele canta bem. Viu só? Você acha mesmo, hein? Ele canta bem mesmo? Tá, tá bom, pega isso, Moisés. Eu não posso ficar aqui sentado, eu tenho que fazer alguma coisa, não vai ficar assim. E o que vai fazer? Fala aí, o que vai fazer? Ah, ela? Se liga, se liga só. Alô, Ellie, tudo bem? Eu preciso muito da sua ajuda. Ele ficou me falando, como a Estela é talentosa, é habilidosa. Eu vi com os meus próprios olhos ele com um sorriso de orelha a orelha, como se fosse um adolescente e esquecesse de todo o resto. Eu entendo, eles podem estar apaixonados, mas eu não tenho a menor chance contra a Estela. Ai, por favor, vê se esquece esse homem, Julia. Isso não vai acabar como você planejou. Vai sim, Bruno. Vai sim. Não tem outro caminho. Bruno, você vai fazer uma coisa pra mim. O que? Uma coisa que vai resolver o problema da Estela de uma vez por todas. Não tem outro caminho. Estela, sobe aqui. Ah, não, não. Ai, gente, que paciência. Calma pra ela. Calma pra ela. Olha aí, não é a Estela? É ela sim, Moisés. Tá vendo aquele cara? Ele não perde uma chance. Ok, mas eles são só amigos. Não há necessidade de ficar tão irritado assim. Claro, com quem mais eu ficaria com raiva? Não tem nada pra evitar. Estão se divertindo? Aí, senhora, mas você veio. É bom que você veio. Você veio. Porque ele dá a rata. Você sabe. Não tem nada pra evitar. Não tem nada pra evitar. Não tem nada pra evitar. Obrigada, gente. Obrigada. Muito bem, não é? Eu também achei. Foi incrível. Adão, Simone, vocês também, venham. Venham, Adão, Simone, pra cá. Anda, anda, vai, vai. Uma salva de palmas pra eles. Omar, Moisés, o que vocês estão fazendo aqui? É, nós... O Moisés insistiu tanto pra gente vir que eu não pude dizer, não, estamos aqui. Não, peraí, eu insisti? O que? Você insistiu, Moisés. Você implorou. Você disse, por favor, vamos. Eu insisti. Eu disse, por favor, vamos. Eu disse que deveríamos vir aqui. Tudo bem, então. Então vamos lá, já que insiste tanto. Quem ficou com o Atlas? A Ellie e o Eric. O Atlas dormiu antes deles chegarem. Ah, tudo bem, então. Omar, Moisés, sejam bem-vindos. É uma surpresa pra mim. Queríamos mesmo que fosse surpresa. É, Estela, a sua voz é tão boa, ela canta muito, né? É, é, sim. Me escuta, que tal a gente se apresentar? Pode ser amador mesmo. Nós devíamos cantar juntos no palco um dia desses. Não, Edu, de jeito nenhum. Eu nem sou tão boa assim, não, não, não. Eu amo cantar e tal, mas... Olha, você é muito boa, sabia? É, não é, gente? Legal, legal. Mas a Estela, ela não tem muito tempo, porque de um lado tem a empresa, do outro tem o Atlas. Então esquece isso. Mudei de ideia. Podemos mesmo fazer isso algum dia. É uma coisa que eu adoro fazer. Por que não, não é? É bom tirarmos um tempo pra nós mesmos, e eu preciso de um tempo pra mim. Então quer dizer que você não tem tempo pra você, é isso, Estela? Não tanto quanto você, Omar. Ok, Estela, então não devo te incomodar, já que é livre pra fazer o que quiser, não é isso? Você faz questão de jogar isso na minha cara, né, Omar? Você não pode me cobrar nada, o nosso casamento nem é de verdade. Exatamente, nem somos casados. Vou pegar uma bebida pra mim. Que bom que a gente veio. É, foi ótimo, é. Muito bom. Me bebe uma água, por favor. É, com licença. Eu gostei muito de ouvir você cantando. Se você não se importar, eu posso pagar essa bebida. Mas claro, se você estiver sozinha... Eu não tô sozinha. Isso aqui é só água. O que você tá fazendo? O que é que foi? Omar? Eu tô falando com ela. Hum, é isso mesmo? Sai daqui então, não me faça arrebentar. Omar? E relaxa. Como assim, relaxa? Hum, não pode ver uma mulher sozinha se divertindo que quer dar em cima, né? Então sai daqui agora, antes que eu te arrebente. Tá bom. Me deixa em paz, não se mete na minha vida. Xemineide, eu tô indo embora, boa noite. Estela, o que foi? Estela, Estela, o que tá fazendo? O que que você tá fazendo, né, Omar? Eu tô tentando proteger a minha esposa, isso é tão ruim. Eu já te falei várias vezes, mas vou te falar outra vez. Eu não preciso que você me proteja. O que que é isso? Eu devo ser protegida por um homem só porque eu sou mulher? Não, eu posso me proteger sozinha, entendeu? Qual é o seu problema? Só descobri o verdadeiro valor da Estela quando o Edu apareceu? Omar, você tá com ciúme de mim, admite de uma vez. Você é um bobo. Fica me seguindo pra não me perder toda vez que outro homem aparece. Joga fora, mas não quer que ninguém pegue? Você é um covarde. Eu não tô com ciúme de você, Estela. Quantas vezes tenho que dizer isso? Ai, tá bem, claro, Omar. Você não tá com ciúme. Eu é que sou uma idiota por não entender. Só admite de uma vez que você tá com ciúme, caramba. Eu não tô com ciúme, Estela. Entende que eu não tô com ciúme. Tá, então já que você não tá com ciúme, por que tá fazendo tudo isso, hein? Me explica. Anda, Omar, eu tô ouvindo. Porque você é minha esposa, de uma forma ou de outra, você é minha mulher e todo mundo já sabe disso, tá? Omar, você tá ouvindo o que tá dizendo? Que atitude é essa? Eu tô tão cansada de você e desse Omar que você inventou. Se não fosse pelo Atlas, eu não ficava mais naquela casa. Eu não estaria interessado em morar com você se não fosse pelo Atlas. Olha, quando você precisa de um investidor pra empresa, você pede pra eu fingir com você. Mas quando é pra comemorar, você faz o quê? Sai pra jantar com a Leila, não é, Omar? Eu já sei de tudo e eu nunca devia ter acreditado que você seria capaz de mudar. Que Leila, que jantar, Estela, do que você tá falando? Ah, não começa não, tá, Omar? Nem vem. Estela, mas que Leila. Pelo menos vamos voltar juntos pra casa. Eu não quero. Estela. Estela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou, agora você vai fechar. Não vou nada que é isso, quem acha o que são? Preciso da sua autorização, eu abro quando eu quiser e fecho quando eu quiser. Essa é a minha área, eu tô indo embora, tô cansada. Eu acho que vou ficar um pouquinho. Fala. Olha, não quero ser grosseiro, já que é uma senhora e eu tenho respeito. Mas você não me entendeu. Quem é a senhora aqui? Que é isso? Cadê a senhora? Olha só, senhora. Essa senhora é sua mãe, banana. Eu disse que você vai fechar. Eu não, eu não vou fechar, bobão. Também sei um pouco das leis. Isso se chama sequestro. Com quem você pensa que tá mexendo? Meu filho é CEO. Eu sou uma mãe de CEO. Ele vai mobilizar as forças armadas. Todos devem estar procurando por vocês. Eu sou uma pessoa que é amada, respeitada no meu bairro. As pessoas devem ter desconfiado. Devem estar preocupadas comigo. Devem estar tristes. Eu sou muito amada. Elas estão tristes. Ivania, você viu que o Maçã de desapareceu? Acho que o vendedor de almôndegas parou de vender as almôndegas pra ela quando ela foi exposta. Por favor, não faz muito barulho, meu amor. Descansaremos a cabeça. É isso que eu chamo de paz. É isso que eu chamo de paz. Ai, é isso, é isso. A neve nos deixa com frio. A neve nos deixa com frio. Em todo lugar é branco. Em todo lugar é branco. Chama-se inverno. Chama-se inverno. Todos estão felizes. Ele vai entrar agora. Isso. O sol nos aquece. O... O sol nos aquece. O verde por toda parte se chama primavera. Todos ficam felizes. Ah, que brazinha. Então, quando eu fechei a loja dessas pessoas, elas imediatamente perceberam que era eu que estava por trás daquilo. Aí elas reabriram a loja logo depois, sabe? Aí começaram a trabalhar, ganhar dinheiro. E é claro que eu fiquei com raiva porque eu não gosto da Marlene. De qualquer forma, olha, eu comecei a fazer minhas coisinhas malvadas pra elas, entenderam? Olha só, tem uma coisa me incomodando aqui, sabe? Precisamos de um ambiente maligno aqui e não tá bom, tá meio sujo. Parece coisa de pobre, captou? Você pode ser mal, mas ser requintado. Tô falando com você. Esses dois daqui atrás, por exemplo, parecem ladrões de galinhas. Estão horríveis. Que que é isso? Perse, assuma. Cadê a beleza? Cadê as folhas de ouro? As piscinas? Cadê os jardins? Cadê o ouro? Você precisa me convencer assim. Eu desisto, ok? Eu desisto. Leve ela daqui. Leve ela daqui. Míria, deixem ela onde vocês a pegaram. Faça o que você quiser fazer. Deixa a vizinhança pensar nisso. Só não compre do nosso vendedor de almôndex. Não sei não, isso vai ser muito difícil pra mim. Nunca ouvi uma pessoa falar tanto. Leva ela embora, leva ela daqui, leva ela daqui. Ok, já estou indo. Que que é isso, meninos? Olha a classe. Espera. Você não tem a menor visão. Quer dizer, olha, usa um tapete persa, sei lá, um lustre de cristal, entendeu? Uma coisa bonita. Leva ela embora. Ela faz muita bagunça. Bagunça? Eu não sou a bagunça. Muito bem, filho. Você foi tão bem lá. Eu estou orgulhoso. Está de parabéns. Quando você subiu no palco, parecia que a gente estava sentindo a primavera. Você foi tão bem, meu amor. Bom trabalho. Alícia! Estela, ontem à noite eu... Deixa pra lá, Omar. Não. Não, você estava certa. Eu fui rude, sim. Mas você está errada sobre uma coisa. Eu não tive um jantar de comemoração sozinho com a Leila. Foi um jantar de negócios. Todo o departamento jurídico estava junto. Como assim? Não estavam sozinhos? Não, não estávamos. A gente pode comer um bolo na volta? Deixa eu pegar você primeiro aqui. Deixa eu abraçar você primeiro. Então, vamos pegar o bolo, tá bom? Ah, Sr. Atlas, você pode me dar um autógrafo? Eu nunca conheci um ator tão bom. São os amortecedores. Desmonta o pneu. Beleza? Vai lá, desmonta. Tá bom, então. Vamos lá. Pode deixar. Bruno. Você fez o que eu pedi pra você? É, eu fiz. Fiz, sim. Você tem certeza disso? Ah, por favor, Júlia. Eu não sou novo nesse ramo. Se eu disse que fiz, então eu fiz. Vou ouvir as notícias em breve. Tudo bem, então. Obrigada. A qualquer hora.